Bom, Fernandão, vamos iniciar. Gente, galera, acho que todo mundo conhece vocês, assim, são caras que muito, assim, todo mundo já viu a história da AutoSuper, mas a gente queria citar alguns pontos, assim, que se assemelham um pouco ao Clube do Instalador, né? E também que eu acompanhei todo o processo de vocês aí, né? E porque vocês começaram no Facebook, né? Ali, fizeram uma comunidade, acho que foi o Lucas que fez a comunidade, né? E hoje o Clube do Instalador funciona no Facebook até hoje, na parte de grupos, né? Funciona bem? Cara, funciona bem até hoje, né? A parte, porque, assim, como o Clube do Instalador é focado só em logista e instalador, o assunto ali é pra não ser de acesso ao consumidor, né? Falar de preço, falar de público. Mais técnico também. Bem mais técnico. Dúvidas, né? Muitas dúvidas. Tipo, o cara não tá conseguindo pôr alguma coisa, ele vai, manda lá, alguém sabe, um macete e tal. Então, é uma comunidade que se ajuda bastante. E os fabricantes também estão lá? Também estão lá. Fabricantes, sim, sim. Tem patrocinador. Ele é o fundador. Ele teve essa visão de unir essa categoria, que é muito intitulada por ser desunida, né? Mas, na verdade, ela é bem unida. É. A gente... Não, o que acontece é que todo mundo achava... Falar, né? O instalador tá desunido. Mas por quê? Ficar um empurrando os problemas pro outro. Então, o outro que é o problema. Aí, quando a gente reuniu todo mundo, falou, porra, vamos fazer alguma coisa pra se ajudar. E funcionou, cara. Então, assim, esses últimos anos a categoria vem se unindo, vem pensando, tanto que a gente organizou uma política de campanha, uma campanha de política comercial, né? Que era pra cobrar dos fabricantes pra que os preços pro consumidor não tivesse menor do que pro lojista. Às vezes o Fernando paga num produto, numa distribuidora, mais caro do que o... O consumidor compra no Mercado Livre, né? É. Então, isso é ruim. Sim, isso eu acho que interfere até na vida de vocês também, a joga menos, até porque na parte... Mas, assim, algum produto... Sim. Porque o e-commerce, ele foi feito pra ajudar, né? Só que também ele não pode assassinar a lojas físicas, né? Com certeza. Porque tem o consumidor que prefere ir lá, pegar o produto, ver na mão, né? Eu acho que não tem problema o e-commerce ser mais barato do que na loja. Óbvio que é mais barato porque tem menos custos. Mas tem que ser um valor que o cara, pô, paga um pouquinho mais, mas ali eu pego na mão, vejo, experimento, escuto. Tá na hora. É. O que eu não acho certo é você pagar, o lojista pagar mais caro no distribuidor do que encontra no e-commerce. Isso acontece com vocês também. Vocês também têm produtos, né? Então, vocês sabem mais ou menos, né? Tem a oficina lá e tal. É, é que assim, na verdade, o Brasil, ele é uma baita de uma zoeira em relação a isso, né? Não é um negócio organizado. Exatamente. Então, assim, se a gente tivesse uma informação mais centralizada, um negócio mais organizado, a gente tenta fazer isso. O que vocês fazem, basicamente, é tentar organizar essa baderna que é. Mas é muito difícil porque é muita gente, é muita informação, muito perrequeiro, entendeu? Sabe, cara que quer fazer rolo, que quer pagar pouco, que quer apertar o cara. Quando ele vê, ele fala, pô, eu comprava sempre desse cara, eu não acredito que ele quebrou. Cara, você quebrou o cara. É. De tanto que você ficou lá, do tipo, explorando pra comprar o preço lá, daí comprou com o outro, fazendo o seu dinheiro. Fazendo leilão, né? Exatamente. É a famosa cultura de querer levar vantagem em tudo, né? Exato. É foda. É, e esse problema é um problema que, na nossa visão, os mais... Quem pode resolver são os fabricantes, né? Ali, no caso, os fabricantes podem tanto... Essa... A gente até... É só ter política. É isso aí. E fiscalização, né? Monitoramento, não adianta fazer política e largar pra, assim... Mas hoje em dia não é tão mais difícil fazer essa fiscalização. Não é, não é, é fato. Porque se eu tenho um anúncio lá, você boicota, você tem folha de boicota. Exatamente, exatamente, Lucas. Eu não vou passar por você! Uma coisa aqui. Em muitas vezes, falta'n وأ? Eu não dá por cabeça do trabalho apenas... Eu stampedo...